O povo de Deus no Egito sofreu perseguição Deus usou a Moisés para dar-lhe a libertação Saindo daquela terra, o mar vermelho atravessou Chegando do outro lado, todo Israel cantou Só o Senhor é Deus No deserto faltou água E o povo murmurou Moisés disse não tem mais Conosco está o Senhor Ele fez uma oração E Jeová lhe escutou Saindo água da rocha, todo Israel cantou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Eu e a minha casa Louvamos ao Criador Porque salvou nossas almas Nos dando do Seu amor Enquanto aqui vivermos A Jesus vamos adorar E quando chegarmos no céu Pra sempre vamos cantar Só o Senhor é Deus 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 Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti